Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você vai me soar? Você vai me soar? Você vai me soar? Vamos lá! Foi um forte. Foi um forte. Vamos lá. Você vai me soar? Eu não sei. Mas a gente vai se afetar. Você vai me soar. Você vai me soar? Você vai me soar? Não, 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 não. Seus para sempre, seus para sempre. Vamos fazer com a mulher. Vamos lá? Vamos, vamos fazer um avalto e a gente que proviene de novo quando a gente quer. Vamos fazer com a mulher. Vamos fazer com a mulher também. Vamos fazer com a mulher. Vamos fazer com você. Você está com você? E você tem a mulher. Não, eu tenho aqui. Amém Não, 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 não. Eu sou o que você quer dizer, eu sou o que você quer dizer. 30 anos 30 anos 30 anos e backs a cabecis Vamos lá, vamos lá. rivers, só a ver o vídeo. O que você quer? Quem sabe? Por outro lado? Ela Championship, estareia. Os filhos e os filhos são mais perIBes. Ela tem uma arma com o gestor. Agora, agora, como você pode se mostrar? Goste, ok! Tinha que iria para cá. Mamãe, vamos lá! Wai, oi, oi! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.